Você tá doido, Biro? Isso aí não vai ser a profissão do Yanoman, não. Isso aí é um hobby, entendeu? O Yanoman tem que estudar. Ele tem que estudar pra ter uma profissão boa pra ganhar dinheiro e pra ser alguém na vida, tá? Então, e outra coisa, esse ambiente aí eu não gosto, tá? Eles vão aí, é na frente da casa da Laís, tudo bem. Mas esse ambiente aí de skatista é tudo drogado, tranqueira, vagabundo, tá? Isso aí não é o mundo do Yanoman, não, tá? Eu não quero esse mundo pra ele, não. Então, eu não vou te incentivar, não. Você me desculpa, mas eu já não vou. Como você sabe, eu foquei outras coisas na vida dos meus filhos e eles me agradecem bastante. O Eduardo tá lá, ó, mora lá em São Carlos, tá? É o meu irmão do equipamento. Conhece? O equipamento da Laís de Bones? Cadê? Mostra aí. Aí, cara. Agora, falar que mundo de skatista é um mundo saudável, que é isso aí que você quer pro Yanoman, eu não quero não, tá? Pode ir na justiça, brigar por isso aí, tá? Vamos lá conversar na frente do juiz, tá? Porque não é isso aí, não. Tudo bem que tua mãe deixou você ir embora da tua casa o tempo que você quis pra você levar essa vida livre. Você andava de skate lá, né? Eu lembro disso, que você falou que você andava de skate lá no Rio de Janeiro, mas essa não vai ser a vida do Yanoman, tá? A gente vai tentar, pelo menos até os 18 anos, educar ele e botar na cabeça dele que ele tem que ter uma profissão. Eu acho ruim agora, viu? Você pensa, você pensa bem. Porque isso aí que você tá querendo pro Yanoman, você tá fazendo com o Yanoman, isso não é uma coisa saudável, tá? Tentando mostrar pra ele que o mundo e a alegria do mundo é ele ficar andando de skate aí, tá? Aí no fim de tudo é só alegria, terminou de brincar de skate, vocês comem uma pizza, muito bom, a vida é só alegria. Não, não é assim. A vida é dura, tá? A vida exige responsabilidade. Eles não tão na fase ainda não, é verdade. Só que nós estamos nesse mundo da pandemia, onde não tem escola, mas graças a Deus, acho que agora vai voltar tudo ao normal. O Yanoman vai pra escola, vai ter as tarefas dele, vai ter as obrigações dele, vai voltar ao normal. Porque lugar de criança, quando eles não estão em casa, é na escola, tá? Criança tem que estar na escola, aprendendo, estudando, se preparando pro mundo, tá? Se você acha que não é pro Yanoman estar numa construção, trabalhando, também não é pra ele estar numa pista de skate, metido com gente que só quer saber de festar, 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 tomar cerveja, fumar, fumar maconha. Não é isso aí, não. Achar que é só essa alegria aí. Não, 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 não. Isso aí não é profissão, mas não é. Isso aí não vai ser a profissão do Yanoman não, isso aí é um hobby, entendeu? O Yanoman tem que estudar, ele tem que estudar pra ter uma profissão boa pra ganhar dinheiro e pra ser alguém na vida, tá? Então, e outra coisa, esse ambiente aí eu não gosto, tá? Eles vão aí, é na frente da casa da Laís, tudo bem. Mas esse ambiente aí de skatista é tudo drogado, tranqueira, vagabundo, tá? Isso aí não é o mundo do Yanoman não, tá? Eu não quero esse mundo pra ele não.